1, 2, 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro. Perdeu dois, indo pra baixo, pra baixo, pra baixo. Perdeu dois, indo pra baixo. Um, dois, três, quatro. Perdeu dois, indo pra baixo, pra baixo, pra baixo. Perdeu dois, indo pra baixo. Fô, 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 fô. Fô, 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 fô. Fô, 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 fô. Boa! 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 Boa!